Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, vou começar aqui, ou então estou querendo começar aqui esse acabamento dessa casa, essa casa aqui é minha mesmo, desde 2000 que eu trabalho nessa casa gente e ainda não acabei, por que? Meu material gente, é tudo reforçado aqui ó, parede de 20 gente, ok? Aqui, concreto aqui gente, muito forte, gente, e eu hoje quero falar desse cama, eu vou começar por aqui hoje antes de eu chapiscar, aqui vai ter chapisco no compressor, vai ter um monte de coisa, aqui vai ter ensinando como rebocar se inscreve no canal, vocês que querem rebocar, eu vou ensinar como tirar a mestra, aqui vai ser uma parede muito boa aqui eu vou rebocar na pá, gente, vou fazer um monte de coisa para vocês, tá bom? Aqui eu vou começar por esse crânio, por que eu coloquei esse crânio aqui? Na época gente, vocês notam que as caixinhas de luz aqui, estão vazias, aqui não tem força nessa casa essa casa aqui está sem força, na época, devido aqui ser muito duro, eu resolvi, o correto é por ali embaixo aonde não vai, aonde não vai perfurar, aonde não vai ninguém perfurar, olha só, então o que que acontece? Eu resolvi agora, por que que eu não, que eu perfuri aqui em cima? Porque aqui no meio, eu ia trabalhar, gente, a minha altura, um metro e meio, esse concreto é muito duro mesmo, muito forte então no ponteiro ficava muito difícil, e a minha ferramenta precisava de força, então eu não tinha então eu quebrei esse aqui na mão, olha, que ele veio aqui, olha, e ele desceu aqui, gente, olha, ele desce para outra casa aqui, olha vocês estão vendo aí, olha, ele desce aqui, então o correto era ele, ele vinha aqui, olha, ele vinha aqui, ok, vinha aqui e ele ia por baixo, porque aqui é mais difícil alguém furar, então gente, é um risco muito grande que eu vou correr então, por que que eu, que eu coloquei essa altura? Porque aqui era mais fácil quebrar, aqui era mais fácil quebrar na época, eu achei que aqui ia um guarda-roupa, alguma coisa, geralmente pode ser que vá, mas pensando bem, gente, alguns conselhos aí, ok eu fui, peguei, vou tirar daí, ok, e aí, gente, olha aqui, a minha ferramenta, gente, aqui eu tenho, aqui eu tenho abafador tem o martelo, tem a serrinha, o meu óculos está ali, e o outro óculos também, quando for quebrar aqui eu tenho, olha, gente, eu quebrei tudo com ponteiro, eu tenho ponteirozinho bom, ponteiro legal só, gente, que ali é muito duro mesmo, vou mostrar para vocês depois agora, gente, eu, por que que eu resolvi, por que que eu resolvi quebrar agora para baixo? porque, vocês concordam, que se eu for quebrar aqui, olha só, para mim, gente, quebrar aí, quebrar é assim pegar aquela marreta, para mim pegar aqui um ponteiro, um ponteiro aqui, para mim quebrar aqui seria muito ruim, olha só que concreto, é muito forte o concreto, meu concreto tem muita pedra então é muito forte, então, gente, eu achei, na hora, eu nem pensei, eu só pensei em alientar o meu serviço agora, gente, como eu ganhei aqui, essa ferramenta aqui, gente, aí sim, ela é a bateria, certo? ela é a bateria, é um rompendozinho bem pequenininho, mas é fantástico esse rompendo, então aqui eu vou quebrar com ele agora, eu vou aproveitar, já que eu tenho ele, então eu vou quebrar com ele, vou ver se vou ver se ele aguenta, se ele aguentar quebrar esse concreto aqui, então eu vou mostrar para você aqui se ele aguentar, está de boa, tá bom? olha só o tamanhozinho desse aqui, gente, bem pequenininho, eu trouxe duas baterias, essa bateria aqui é de outra ferramenta se causa, como aqui não tem força, se causa uma descarregar, eu estou com a outra, ok? é 3 horas a carga estando bem carregada, então assim, olha o tamanhozinho desse aqui esse aqui, olha só, é o Eurocon, ok? o Eurocon, olha aqui, gente, olha gente, o que acontece, muitas pessoas falam de comercial, gente poxa, então eu tenho que mostrar que a Henry me abençoou com essas ferramentas, então agora o meu conteúdo vai ser bem melhor, tá bom? Então vamos aí, olha ou vocês preferem que eu passe a vida inteira só quebrando com isso aqui, gente, não tenho nada contra mas isso aqui, gente, você machuca muito a mão, ok? então assim, eu tenho que crescer, se eu estou crescendo e as empresas estão mandando para mim então eu tenho que ficar contente, vamos lá para o serviço primeiramente, antes de cortar ali, antes de cortar o cano, eu vou tentar cortar lá por baixo para ver como é que funciona então agora eu vou trocar de roupa, vou pôr bota, vou pôr luva e vamos começar aqui no tijolo é facinho, porque eu vou seguir aqui, ó, eu vou seguir aqui o rumo do bloquinho então aqui eu não vou nem usar martelete, aqui eu vou usar a machadinha que eu tenho mesmo que eu mesmo fabriquei agora aqui, ó, eu vou quebrar aqui, ó aqui a machadinha que eu fiz, ó peguei uma talhadeira, aqui era uma talhadeira, ó aqui era uma talhadeira, eu serrei ela e soldei, ó, estava até batido aqui, ó era uma talhadeira, eu peguei, serrei e fiz isso aqui, ó só que é fácil eu vim quebrar aqui e fácil isso aqui, ó, ó isso aqui é mais duro, né então aqui, gente, eu vou usar aqui, ó uma talhadeirazinha aqui, vamos ver agora vamos testar o bichinho vamos testar a máquina, né ó vamos testar aí pra ver, ó vamos testar aí 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 Vamos lá. 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 Ok. Tudo bonitinho aqui ó. Vamos lá. 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 Olha só, então eu encaixei aqui certinho, encaixei aqui no cano, não tá colado ainda, então vocês veem que aqui ó, esse alinhamento aqui, dessa curva, ela saiu dessa outra aqui ó, então essa aqui tá aqui ó, e essa aqui tá aqui ó, então eu deixei certinho aqui agora, pra esse cano vir aqui ó, pra esse cano vir encaixar aqui. Então eu vou, agora eu vou pegar um lápis, e eu vou riscar certinho aqui onde tá, pra não poder colar, beleza? Olha só, então eu vou vir aqui ó, pega aqui nessa risca aqui ó, e vou riscar aqui ó, então vai aqui ó, essa emenda aqui vai ter que dar certo nessa marcação aqui ó, a outra emenda é aqui ó, então tá um pouquinho fora, então eu vou colar agora certinho. Que pra colar tudo junto não dá. Olha aqui, colei uma parte aqui, essa aqui ó, colei, essa de baixo eu não colei, então eu vou vir aqui ó, vou vir aqui e já vou riscar certinho aqui o cano aqui ó, aonde eu vou cortar aqui, porque o cano vai vir até aqui assim, então eu vou cortar aqui ó. Olha só, então eu já cortei certinho aqui certo, ó, então aqui eu vou colar essa parte aqui, e aquela lá ó, vai ficar descolada, então eu vou colar aqui, aí depois eu vou lá e colar. Quando eu, quando eu colar nessa parte aqui, aí eu vou encaixar lá, pra mim ficar certinho. Olha só, o legal é que eu colasse primeiro embaixo, pra depois colar aqui, que vai ser mais difícil de eu passar a cola, mas vai ser mais difícil de eu colar assim. Então vamos lá, vamos fazer junto aí, vamos lá, então tá aqui ó, então eu vou pegar aqui ó, vou pegar aqui a cola, eu vou passar aqui primeiro ó, vou passar aqui primeiro a cola, rapidinho pra não secar. Aqui ó, agora eu vou passar aqui ó, sempre com esse pincelzinho é muito bom gente, ó, então eu vou passar aqui certinho, passo todo por baixo, passo por cima, ó, bonitinho aqui ó. Então eu vou vir aqui agora, e eu vou pegar as duas colas, e eu vou olhar direitinho aqui ó, passar mais um pouquinho aqui ó, passar mais um pouquinho bem passadinho aqui, então eu vou fazer isso aqui ó, eu vou colar, vou colar aqui ó, vamos colar junto aqui ó. Então vou colar aqui ó, colei aqui ó, então já vou aqui ó, vou ó, então já marquei certinho aqui ó, marquei certinho aqui ó, onde vai ficar a minha cola, entendeu? Então aqui ó, está legalzinho, então vai ficar lá, certo? Então agora, eu vou vir aqui, vou passar bastante cola, agora aqui é mais difícil, mas eu vou vir aqui ó, passo com esse pincelzinho aqui, muito bom, ó, passo legalzinho aqui, olha só como é fácil. Soltei aqui, aí eu venho aqui ó, olha só, passei bem passadinho aqui, para não ter problema, muito, bastante cola mesmo, então olha como é simples. Então agora aqui eu vou ó, só encostei aqui ó, encaixei e já está feita aqui a minha encanação, ok? Então está ótimo. Pois então, aqui já foi, bonitinho, coloquei, não coloquei curva reta, aqui ó, então aqui já foi, aqui eu cavei o conduíde lá por trás, resolvi, gente, quebrou aqui gente, mas com esses cascados aqui, esses próprios cascados aqui, eu faço uma massinha e vou aterrando. Olha só aqui ó, então aqui gente, também está feito, é bem legalzinho ali, aqui bonitinho, agora eu vou aproveitar ó, e vou afundar mais, isso aqui ó, aqui não está bem fundo, para mim emendar aqui gente, para ficar legal, você vê que esse cano aqui está um pouco para fora, então eu vou, quer dizer, não é que está para fora, Agora aqui no caso, o reboco aqui ó, iria passar ó, aqui o reboco ó, aqui na tinha mais dois, você tem o reboco ainda, mas por que eu quero afundar ó, porque aqui ó, está bem fundo, para ninguém furar o cano, quando for fazer a broquinha, ok? E aqui vai ficar, aqui é o lugar da cama, então aqui ó, aqui na cama aqui ninguém vai pôr nada, certo? Agora aqui ó, já colei aqui, então aqui eu vou marcar certinho aqui ó, marcar aqui dois centímetros aqui ó, dois centímetros aqui ó, aqui é o final da aba, então vou marcar dois centímetros aqui ó, que é colar aí certinho, uma foguinha, ok? Para ficar colado aqui, bonitinho, vou serrar aqui agora ó, aqui agora cortadinho ó, então eu passo cola, aí eu venho aqui, puxo os dois para fora ó, eu vou, vou embutir aqui certinho ó, vou colar aqui ó, é só encaixar aqui com cola e fazer assim que ele vai entrar certinho, tá bom? Olha só aqui ó, aqui eu já colei bonitinho, ficou legalzinho ó, eu só gastei três luvas, um teia mais e uma curva gente, os canos foram o mesmo, sobrou esse pedacinho do chão ali e sobrou aquele outro pedacinho ali ó, agora aqui é só fazer uma massinha de, com bem pouquinho cimento, bastante cal ou então alguma, e fechar esses buracos, coloquei os canos por trás ali ó, cortei esses canos por trás ali, coloquei do mesmo jeito, lembrando, esses canos que fica assim para cima, que está descendo, é sempre bom se pôr assim um papelzinho, ó só, pôr assim ó, é sempre bom fechar aqui com papel lá do reboco, certo? né? Para não cair massa dentro, você fecha a caixinha, olha ó, tudo bonitinho, tá bom? Era assim que eu tinha que ter feito no começo, não fiz porque esse cimento aqui é só pedra gente, ou cimento duro, chega a sair fogo. Olha só minha gente, então, fiz aqui o meu trabalho gente, e ficamos por aqui com o nosso martelete aqui, eu louco, então gente, esse aqui gente, é a bateria, ok? Então, esse aqui cabe na mochila gente, ó, menos do que ó, 20 centímetros, mais ou menos aqui ó, 25 centímetros, aqui também, então, você põe na mochila, você vai para qualquer lugar com ele, chega de extensão, acabou com tudo, então gente, ficamos por aqui, lembrando, já postei um vídeo hoje cedo, esse aqui é o segundo, tá bom? Fui! Tchau, tchau, abraço, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho. Fui, até o próximo vídeo gente, tchau, tchau minha gente, fui!